Fala galera, eu sou o Márcio Greco e estamos aqui em mais um vídeo de Dinossauro Simulator aqui para o canal, beleza? E hoje nós vamos estar jogando aqui com os Tegossauros, vou fazer o papel de uma fêmea, beleza? E criar aqui um pequeno grupo familiar, né? Já tenho dois ali criados ali. E é isso aí, tá galera? Vamos se divertir aqui, então roda a vinheta! Bom galera, estamos aqui, eu criei ali dois Tegossauros ali, né? Para simular uma... estou jogando sozinho, tá? Não tem ninguém aqui comigo. Para simular um pequeno grupo familiar, que era assim que vivia o Tegossauros, tá? Ele não vivia em grandes bandos. E é isso aí, eu vou botar um ovo também para nós termos um filhote pequeno, beleza? E aí é isso aí, tá? Chega aí rapaziada. E aqui vocês estão vendo um espinossauro morto que eu matei porque se aproximou do nosso bando, beleza? Eu vou fazer... era NPC, né? Mas eu vou fazer isso com qualquer NPC que se aproxime. E aqui vocês estão vendo que eu estou, né? 45% adulto ali, passou 13 dias, né? E logo, logo vamos chegar a Helder, beleza? Mas enfim, deixa eu falar sobre o dinossauro. Galera, o Tegossauro era um dinossauro herbívoro, tá? O nome dele significa lagarto telhado, por causa das placas ósseas que ele tinha nas costas. Ele viveu no final do período Jurássico, viveu na América do Norte, né? Onde hoje é a América do Norte. Ele media até 9 metros de comprimento, do focinho à cauda. E pesava até 7 toneladas, beleza? E na ponta da cauda dele, ele tinha dois pares de longos espigões que provavelmente ele usava para se defender de predadores, como o Ceratossauro e o Alossauro, que viveram na mesma época dele, beleza? Eu vou colocar aí imagens de como os artistas imaginam que ele seria, tá? Você já está vendo aí. E depois das duas imagens, imagens do fóssil também, beleza? E é isso aí, rapaziada, tá? Olha, o dinossauro, galera, aqui no Dinossauro Simulator é um, assim, eu acho, né? É um dos dinossauros herbívoros mais bonito. Assim, essa modelagem dele, sabe? Eu acho bem bacana. Bom, sem mais delongas, eu vou botar já um ovo aqui para a gente ter um filhote. Pronto, tá aí o ovo. Vai demorar para crescer, para, né? Mas a gente vai acompanhando aqui. E ao contrário das outras vezes que eu coloco o ovo NPC assim, né? Eu não vou me afastar dele, não vou mandar ele embora, porque, né? Os tegossauros, como eu acabei de falar, viviam em pequenos grupos familiares. E eles ficavam juntos para o resto da vida, bem dizer. Né? Os arqueólogos encontraram várias trilhas, assim, desse dinossauro aqui. Com dinossauros, com os tegossauros de diversas idades. Né? Isso confirma que eles realmente, né, viviam em família. Né? Em grupo familiar, como eu falei. Enfim, né? Tá escurecendo aqui. Vamos esperar nascer aqui o nosso filhote. Beleza? Estamos chegando aqui. Eu fui ali tomar uma aguinha. Mas não adiantou nada. Até chegar aqui, já tô com sede de novo. Quero ver se o meu filhote já nasceu. E sim, tá aqui ele, ó. Olha o tamanho dele em comparação a mim. Ele é muito pequeno. Cuidado aí, cara. Cuidado aí. Fica paradinho aí, tá? Não fica transitando aí que você pode ser um alvo fácil aí pra outros dinossos. Comei um pouquinho dessa árvore aqui. Escureceu tudo aqui. Acho melhor dar um corte, né? Mas, enfim. Aqui tem um Triceratops. Tá tudo tranquilo. Herbívoro, né? Toleravam herbívoros. Mas se aparecer um carnívoro aqui. Seja player ou NPC. Ele vai sentir o poder da minha clava, rapaz. Eu vou dar rabada nele. Ele vai ver só. Galera, faz um tempo que eu tô... Desde que eu comecei a gravar aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Mas tem um dinossauro berrando pra lá. E tem mais players aqui no mapa. Não sei se dá pra vocês ouvirem aí. Bom, tem um dinossauro berrando pra lá. Não sei que dinossauro que é, né? Mas que fique pra lá. Que não venha incomodar. Me atrapalhar aqui a minha gravação aqui. E ameaçar... O meu grupo familiar aqui. Deixa eu comer uma plantinha aqui. Já estamos 71% adulto. Não vai demorar muito pra gente chegar a Elder. Se bem que já foi 15 dias, né? Nosso filhote já tá juvenil. Vamos liberar ele pra transitar então. Já tá mais seguro pra ele caminhar aqui. Mas não te afasta muito, cara. Não te afasta muito que tu não é tão grande assim. E é isso aí. Ó o espigão dele. Que loucura, né? Imagina levar uma rabada de um animal desse. 72%. Bom, tô esperando aqui desenvolver. Mas tem uma coisa que tá me incomodando aqui, galera. Olha só. Tá de dia, mas... O sol tá iluminando ainda. Esse cara aqui tá me incomodando, ó. Morre. Tá ligado? Não é pra ficar perto do meu grupo familiar. Vou pisar nele aqui, ó. Vou arrastar ele aqui. Fica aí. Quer dizer, fica aí morto, né? Não vai se aproximar dos meus... Do meu grupo ali. Eu sou a matriarca... Eu sou uma matriarca violenta. Não permitirei que chegue perto do meu filhote. Nem do meu grupo familiar aqui. Deixa eu comer uma plantinha. Eita, escureceu tudo. Vai vir tempestade aí. Tomara que não venha inundação de novo. Que a recém veio. E o meu dino aqui... Ainda tá juvenil, né? Vem crescer um pouquinho mais. E aí vai ficar tudo certo. E então, galera. Já estamos 100% adulto aqui, ó. Já vai fechar ali, ó. 100% elder. Beleza? Vamos dar um tempinho aqui pra ver se... Pra ver se é... 19 dias ali mesmo, né? Como tá aparecendo ali aqui, ó. 19 dias. Vamos ver se é isso mesmo. Beleza? Mas a princípio é, né? Eita, mudou a estação. Meus dois dinossauros que eu tinha criado antes... Trancaram aqui os dois estegossauros. E o outro, o nosso filhote... Ele já tá do tamanho deles, já. É o limite que os filhotes NPC crescem, né? É aquele ali. Só que na verdade tá bem afastado. Cara, a gente é um grupo familiar. Vem pra cá. Anda com a gente. Aí, ó. Os filhotes NPC não crescem tão grande quanto um player jogando, né? Eles não vão crescer do meu tamanho. Vem, cara. Vem pra cá. Vem se juntar ao grupo aqui. Vem, vem. Vem com vontade. Enquanto ele vem vindo, vou comer aqui. Porque herbívoros assim, né? Tipo os estegossauros, tricerátopes, os grandes saurópolis, eles viviam comendo, galera. Hoje em dia, na natureza, não é diferente, né? A maioria dos herbívoros aí passa o... A vida toda comendo, né? Bem dizer. Os caras se trancaram ali nas arvorezinhas, ó. Por isso que eles não se mexem. Enfim, né? Deixa eu comer uma plantinha. Tá, um conseguiu sair dali. Beleza. Bom, não vou ficar me preocupando muito com isso também, né? E eu acho que é isso, né, galera? Sai, cara. Bom, galera. Estamos aqui, ó. 100% Elder, tá? 19 dias. É isso aí mesmo. Tá? Que leva pra ele chegar a Elder. E... Bom, né? A gente fica com 196 de dano, tá? O que é um dano considerável pra um herbívoro. E 1525 de vida. Beleza? Meu filhote já tá criado. Já tá tudo certo aqui. Então eu vou pedindo pra vocês se inscreverem no canal. Deixar o like. Compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Com seus amigos. Beleza? Ativar o sininho pra receber as notificações aqui do canal. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Um fortíssimo abraço pra vocês. Beleza? Tchau.